Existem vitórias que parecem que nunca vão chegar A gente ora, a gente busca Deus tem me abençoado muito, mas existem algumas vitórias A minha grande vitória, Deus ainda está gerando Oh, aleluia Mas vai chegar Fala pra teu irmão, Ele está gerando Vai chegar O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina O que Ele preparou é muito mais tremendo Amém, meu irmão? Vamos lá, Ronei Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca, nunca vem Não, 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 não vem Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um coloque a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo pra tudo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender O teu inimigo não vai entender Crê nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo